10 curiosidades rápidas sobre o Spy Número 1 O Spy sabe falar inglês, francês, espanhol e italiano, assim o tornando um poliglota Número 2 No Ambassador podemos ver uma mulher com um leg talhado em seu cano Em sua versão festiva tem outra mulher segurando um visco e com a outra mão um canivete Número 3 O Chapéu Face Familiar é uma referência ao personagem Mustafa do filme Austin Powers Número 4 A letra em chinês no rebobinador significa o dispositivo anti-torreta Número 5 O Sab-Up tem 238 vozes gravadas nele Número 6 Apenas a sua gravata de seda custa 9 mil dólares Número 7 Spy tem uma bizarine 5300GD Strada Uma bela obra de arte italiana, diga-se de passagem Número 8 Caso você veja um sniper com dois tipos de arco e não tiver flechas nas suas costas É um Spy Isso se dá por base de ser um bug no disfarce Número 9 O Spy aparece no All-Stars Racing Transformer Sendo piloto de corrida no ar, pilotando um jato Número 10 A máscara do Spy junto com os fones de ouvido do Scout São um cosmético para a classe assassina do jogo Monday Night Combat Tem algum último desejo? Levanta o rabo do gato e dá um beijo Nossa!